A gente vai trabalhar, então, passe agora, trabalho em equipe, movimentação, vamos trabalhar meia quadra, ok? Já vou dividir, a gente divide a quadra, então, já com os cones aqui. Então, o que eu vou propor como atividade? A gente pode propor como atividade para trabalhar com aluno tática agora. Vamos trabalhar passe, tática, pensando nos jogos coletivos, nos mini-jogos. Então, a gente vai colocar, no nosso caso aqui, seis equipes com três jogadores. Um dos jogadores ficará com o arco, vai representando a cesta. Você pode colocar, tem um aluno em cima de uma cadeira, pode colocar a cesta móvel, pode colocar a cesta fixa. No nosso caso, aqui a gente vai colocar esse jogador, sem cadeira, no final da linha branca, que é a quadra, a mini-quadra que a gente demarcou, com o arco parado. Objetivo, a equipe deve fazer a cesta no colega que está com o arco. Tem que ter paz entre os dois, então vocês vão colocar regras. Pode bater bola ou não, a regra o professor de educação física vai estabelecer. No caso nosso aqui, eu vou colocar como regra que não, mas você pode, como professor, colocar que esse arco pode ser móvel ou não. O aluno pode se mover na linha branca ou não. Vamos deixar o nosso caso aqui, arco fixo, mas o aluno pode se mover na linha branca lateralmente, acompanhando o time dele que vai tentar executar a cesta no arco. Entenderam? Estou colocando essas situações, que é essa situação que você, professor, vai pensar. Quando for trabalhar tática agora. Então nós vamos pegar os elementos, a técnica trabalhada na aula e transformar agora em tática e estratégia. Essas táticas e estratégia vão possibilitar com que o aluno aprenda a dinâmica do jogo. Trabalhar a dinâmica do jogo. Vocês vão fazer a cesta lá e elas vão fazer aqui. Deixar uma bola, uma bola só. Vamos jogar com duas bolas. É jogo, é um contra o outro. É jogo, é jogo. Não pode mexer o arco. Retomando, não pode trabalhar com o arco. A única coisa que pode fazer é o corpo na linha. O corpo na linha acompanhar. Mas não pode mexer. Não pode. Dá para colocar como regra? Dá. Mas a nossa regra aqui agora não dá. Cadê os arcos do meio? Cadê os cones do meio ali para dividir aqui em pedidos lá de vocês? Cadê os cones do meio ali para dividir aqui em pedidos lá de vocês? Diversifica a tática de jogo assim? O aluno aprende a se movimentar de sua maneira. Aí vocês, profissional da educação física, profissional da educação física irá colocar alguma diversificação nessas atividades, como esta. Mais um jogador, um jogador fixo na frente da tabela, representando a posição de pivô. Um jogador fixo no meio, representando o armador. Pensando nas posições. Você pode distribuir e colocar elementos para incrementar a atividade. Como nós falamos anteriormente, o jogador do teu time que está com o bambolê, pode ou não mexer o bambolê, pode se deslocar ou não. Esse deslocamento propicia já o deslocamento lateral desse aluno. O aluno percebe o movimento do companheiro dele de jogo. O aluno que fica com o bambolê representando a cesta pode ser do time adversário, não precisa ser do mesmo time. E daí o objetivo dele será desviar o bambolê da bola. O rodízio, aquele aluno que faz a cesta, assume o papel da cesta, também é importante para aquele aluno que está na cesta, ocupe a posição de dentro da quadra. Então são elementos que o professor de educação física irá pesquisar, tratar de forma pedagógica, trabalhando questão de deslocamento, tática, defesa, ataque, nas aulas da educação física. Nós vamos fazer mais uma atividade agora. Nesse sentido que eu disse, diversificando essa prática que fizemos agora, colocando dois alunos fixos na meia quadra e dois alunos fixos na outra meia quadra. Então são dois alunos de cada equipe em cada meia quadra, sem poder transpor o limite do meio da quadra. Ou seja, os alunos irão, você vai propor que o aluno trabalhe ou passe a tática de ataque e defesa em um lugar determinado. Como é o posicionamento do basquetebol? A partir da representação do posicionamento. Para o aluno entender que ele vai ter um lugar fixo de jogar. Ou seja, ou será armador ou ala, direita ou esquerda, ou trabalhará com o pivô de baixo ou de cima. Mas a partir dessa representação da posição, então a gente vai estabelecer aqui com que o aluno aprenda a respeitar o limite de quadra. E aí 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 Então a partir dessa última atividade tática que nós fizemos, aí vocês novamente podem pensar as possibilidades de trabalhar. De novo, sexta móvel, né? E aí A sexta vai estar na sexta aquele aluno que é do time contrário, vai atrapalhar. Ou vocês colocam, fazem 5 contra 5, 2 na posição do ataque contra 3 do ataque lá, do outro lado da quadra e do lado de cá a situação inversa. Ou vocês fazem 2 contra 3, ou vocês fazem 1 contra 2, a diversidade de mobilidade e de forma de você dispor o teu aluno dentro da quadra a partir desse modelo é grande, é enorme. Tá ok? Então aqui estão alguns exemplos de como a gente poderia então trabalhar o basquetebol na escola. Claro que existem mais possibilidades, mas eu espero que a partir disso a gente possa ter então contribuído aí para o curso da Educação Física e para os profissionais da Educação Física. Obrigado. Obrigado. Obrigado.